Bem pessoal, nós estamos inaugurando aí a nossa sessão de gastronomia culinária regional. Eu sou Dalmo Oliveira e a gente vai começar essa sessão aqui no meu blog ensinando uma receita de bode, nós vamos fazer um bode guisado, tá bom? É uma receita desenvolvida pela minha tia e ela me ensinou, a gente vai preparar essa carne agora mostrando para vocês. Tia Neves que é uma grande congenheira aqui da família, do clã Oliveira, tá bom? E ela vem fazendo esse prato há muito tempo e desenvolveu uma técnica especial de fazer um bode guisado que fica uma delícia. A gente vai tentar preparar esse prato para o almoço de hoje. Hoje é domingo, dia 24 de janeiro de 2016 e eu convido vocês a nos acompanhar aqui na nossa cozinha, tá bom? Vamos preparar esse prato que é muito simples, é muito tranquilo e é bem regional aqui do Nordeste Brasileiro, aqui da Paraíba. O bode, né? O cabri que é bastante usado na nossa culinária. A gente tem, encontra muito fácil essa carne, né? Também é uma carne muito saudável, ela é orgânica, é um animal que praticamente ele vive solto na caatinga principalmente. É um animal também muito típico da região sertaneja, certo? E tem uma qualidade na carne muito boa, magra, uma carne saudável. A gente vai preparar o bode, a Latia Neves, mostrando para vocês. Primeiro a gente vai mostrar aqui, ó. Vem cá, Joana. É para preparar hoje, esse pedaço aqui eu comprei, dá mais ou menos um quilo, aqui, certo? A parte da costela e uma parte do pernil aqui, tá vendo a porção aqui, ó? Mais ou menos, um pouco mais de um quilo, é a carne com osso também, a parte da costela aqui vocês podem ver, certo? Pegando uma parte do pernil também, a parte da travesia, do cabrito, para a gente se preparar. Bom, a primeira parte desse prato, né? É escaldar o bode. Ele, às vezes, fica com um creirinho meio rendente, tem gente que não gosta, porque ele está bem resistente, já tá? Porque ele é aquele que eu vou tomar guardão, principalmente para ter um animal mais velho, né? Mas, a gente vai dar uma escaldada nele, e essa escaldada está o segredo da Pia Lep, que ela usa isso aqui, ó. Ela usa a folha de louro, que tem de ser muito característico, e ela usa o louro para tirar a carpinga, que é um ótimo. E aí, a gente vai dar uma escaldada, que vai dar uma escaldada, que vai dar uma escaldada, que vai dar uma escaldada, e depois a gente vai preparar ele para a gente. Não, eu estou usando para trabalhar, Fabiola. É porque ele encheu de barra, eu deixei lá fora. Vou dar um pouco do louro aqui, ó, já tem uma lavada na carne, tá? Pode mostrar de cima para baixo aqui, como a gente vai preparando aqui, ó. O limão, pode espremer o limão diretamente sobre a carne, certo? Aqui, ó. Ok. Então, vamos lá. E o vinagre. Bem, agora a gente está dando uma escaldada na carne do Bob, né? Dar uma escaldada boa aqui, ó, com limão, com louro e também botei sal já na carne para dar uma escaldada nela. Dois limão também espremidos aqui. Vamos dar uma escaldada bem boa nela para ela tirar aquele cheirinho, aquele gostinho que o Bob Cabrito tem eventualmente, né? Ela fica mais tenra também, depois já se escaldada e fica pronta para o cozimento. Daqui a pouco a gente vai tirar ela daqui, dar uma a outra lavada e em seguida fazer, botar ela para cozinhar definitivamente. Olha, aqui eu vou botar logo o alho, eu gosto muito de alho, então aqui tem mais ou menos uma cabeça de alho, ó, certo? Uma cabecinha de alho, ok? Para dar aquela guaribada no... Dar uma misturada aqui, ó, na carne, o alho com a carne, o azeite já está lá embaixo. Dá para mostrar aí, Dina? Dá. Tá vendo, né? A cebola eu vou jogar logo também, certo? Aqui tem uma cebola apenas, ok? Tem uma cebola aqui e o alho e o tempero. O que é que eu vou fazer? Vou ligar logo o fogo para ele já ir dando uma douradazinha. No... Uma dourada aí nesse material, certo? O azeite, o alho e a cebola, dá uma dourada logo nessa parte aqui, ó. Deixa ele fritar um pouco aqui, certo? Para ir colocar o resto. Bem, aqui a gente já deu uma dourada na cebola e no alho. Vamos colocar o restante dos ingredientes. Coentro, que a gente usa bastante também aqui no Nordeste, né? É um condimento verde que a gente não dispensa. Pode ir misturando, Joana, aí com a colher. Para ele ir se espalhando pela carne. Bota todo, pode botar todo. Aliás, deixa um pouquinho para a gente botar no final, tá? Bota o restinho mais um pouco agora. Pode botar mais um pouco agora. Ok? O coentro aqui, bota mais, bota mais, bota mais. Mais coentro, deixa... Não, bota mais. Deixa só um pouquinho para no final a gente... Dá uma... No finalzinho, quando a carne estiver quase cozida, eu vou jogar esse resto de coentro em cima dela. E vai ficar aquele gostinho mais incorporado. Sim, aqui também tem pimentão. Bota o pimentão todo. Bota o pimentão todo. Não, bota todo então. Deixa. Depois a gente corta mais coentro. Coentro para... Finalizar a carne. Então aqui está o coentro e o pimentão. Pegue os outros, Joana. Por gentileza. Nós vamos aqui, ó. Dando uma balançada. Balançada na panela também. Ela ir sedimentando. Pode trazer um pouco de tomate agora, né? Certo. Olha pessoal, uma parte importante do cozimento também, que a gente considera, é a água. A gente usa água filtrada, né? Aqui. Completa, Joana, aí por favor. Não usamos água da torneira. É água filtrada para cozimento final, tá bom? Ok, agora a gente vai fechar a panela de pressão. Vamos botar a água, cobrir a carne, né? Pode botar a água até cobrir aí. Certo? Aquela água que a gente pegou no filtro. Vamos... Cobrir a carne aqui, ó. Mais ou menos, para que ela fique totalmente coberta, certo? Pega só mais um pouquinho, Joana, para a gente cobrir aqui. Pega lá a água no filtro. Tá vendo que ela está quase coberta aqui, ó. Tá vendo aí o nível da água? Mas vamos cobrir um pouco mais, para não ter erro, né? E fica também um caldinho delicioso aqui, depois que estiver cozido. Vamos completar um pouco aqui. Pronto, tá ótimo aí, ó. Então, você vê, ó, o nível que ficou da água, cobrindo toda a carne, certo? Para a gente terminar. Joana, vamos botar uma pitada de sal, porque eu tirei o sal. Vamos botar uma pitada de sal. Aí não, no outro. Pitada de sal para a gente finalizar aqui. Aqui, ó, esse está por aqui. Aqui, esse aqui. Vamos dar uma pitada de sal, porque nós temos botado no escaldo, mas a gente lavou e coisa e tal. Talvez precise... Não, mais uma pitada cheia de sal, assim, com os três dedos. Deixa que eu pego. Ó, aqui o sal. Vou pegar mais ou menos essa porção aqui, ó. Tá vendo? Do sal, certo? Ok? Para a gente finalizar aqui e fechar a panela, tá ok? Aqui, ó. Tá vendo o nível da água? Acho que é o suficiente. Tá bom? Nós vamos fechar, então. Fecha a panela, Joana. Vamos deixar aqui uns... Acho que uns 20 minutos. Mais ou menos... 25 minutos por aí. De pressão, para a gente ver se... O cozimento fica ok, tá? Fechada a panelinha. Pode diminuir o fogo aqui um pouco, ó. Isso aí. Foguinho brando. Vamos esperar aí... Esse cozimento, para ver o resultado. Olha, a carne fica assim, com essa consistência, certo? Você vê os pedaços, eles estão muito suculentos. E esse fica esse caldo também, que... Pode ser servido com outras... Outro acompanhamento. Olha, para esse prato, nós resolvemos acompanhar com macaxeira, que é outra pedida muito forte. E aí, o que é que...